Neste momento aqui, o prefeito conhecendo a sala de leitura junto com as demais autoridades municipais Deputados estaduais, regionais Aqui ó, aqui ó, aqui ó, todo mundo aqui ó Essa lente, só mais uma aqui A sala agora tem livros e também tem a parte aqui, tem a sala de informática, né? Tem informática aqui E ali a sala recebe o nome do Antônio Crisóstolo que é o Antônio Crisóstolo, que é o professor, o gestor O primeiro gestor da unidade de ensino, né? Aí, essa é a sala de leitura aqui da escola Antônio Rosa de Lima, no povoado Sítio